Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Teflotone, trazendo um resumo para vocês aqui, mostrando aqui o bairro Funcionários, onde já teve um trabalho de recuperação desse local, mas as fortes chuvas então, ocasionaram de novo essa erosão aí. E aqui, nesse vídeo, nós estamos mostrando o bairro Indaiá, também uma situação similar, onde a chuva trouxe muito estrago aí e causou essa grande erosão que vocês vão ver aqui agora. Então, muitas chuvas nos últimos dias no Teflotone, muitas áreas de risco aí, muitos casos aí foram afetadas, muitas pessoas aí passando com muito apuro aí, em virtude dessas chuvas. Então, você aí que estiver morando perto de encosta, perto de lugar de deslizamento, tomar todo o cuidado possível, pode ver aí como que o tamanho dessa erosão que foi causada, foi ensurrada, vai levando, ela vai descendo e vai levando a perna, onde a terra, onde não está bem compactada, ela vai descendo e causando então, essas erosões aí que foram causadas por toda a região de Teflotone, várias regiões da cidade, em vários bairros, nós tivemos informações como erros aí, exemplos como erros aí, e infelizmente aconteceu, sempre que teve muita chuva. Então, vocês vendo aí, tornou então um local muito perigoso, para que as pessoas fossem várias casas aí ao redor. aqui eu estou mostrando sobre a questão do Rio Todos os Santos, como é que está o Rio Todos os Santos, ele está assim ainda, então, toma muito cuidado aí, porque tem alerta, porque a barragem também está bastante cheia já. E aqui uma imagem aérea do bairro Turma 37, onde mostra, onde a proporção da água tomou bastante água, o nível do rio subiu bastante. Então, se inscreva no canal para você acompanhar tudo o que acontece na nossa cidade. Grande abraço! E aí E aí